Você já pensou quais são os segredos dos monumentos mais famosos encontrados? É bem provável que não, não é mesmo? É de arrepiar. Vamos descobrir? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Já disse Hamlet, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia. A ciência já avançou muito, as pesquisas são constantes e arqueólogos passam horas a fio tentando desvendar construções, monumentos e até cidades inteiras, muitas vezes sem sucesso. Em primeiro lugar, Machu Picchu, Peru. O povo inca é alvo de centenas de estudos, ainda assim. Muitos mistérios sobre essa civilização ainda não foram respondidos. Entre eles, está Machu Picchu. Não sabemos o motivo da construção da cidade, nem mesmo o motivo de seu abandono, nem mesmo sabemos o seu nome original. Em segundo lugar, Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge é a rainha das especulações e teorias exageradas. Ela foi construída entre 3.100 e 2.000 antes de Cristo, e isso é basicamente tudo o que sabemos. Embora o local já tenha sido escavado e analisado por meio de sensores e equipamentos de raio-x, ninguém sabe quem criou o monumento, nem mesmo o seu propósito original. Observatório Astronômico e Altar de Sacrifícios são alguns dos palpites mais populares para sua origem, mas nada nunca foi comprovado. Em terceiro lugar, Alexandria, Egito. A cidade submersa de Alexandria é mais um dos grandes mistérios do Egito. Ela é considerada como uma das mais deslumbrantes cidades submersas já encontradas pelo homem. Estudiosos acreditam que a cidade tenha sido inundada há mais de 1.200 anos. Por ter sua estrutura espalhada pelo fundo do oceano, a dificuldade dos pesquisadores é enorme, o que faz com que ainda se saiba muito pouco sobre a antiga cidade. Em quarto lugar, Petra, Jordânia. Considerada como um dos maiores tesouros da Jordânia, uma das novas sete maravilhas do mundo e patrimônio da humanidade, Petra é cercada de mistérios. O lugar tem um visual tão impressionante que serviu de cenário para o clássico filme indiana Jones e o Tempo Perdido. Até hoje os arqueólogos só conseguiram encontrar apenas 15% da cidade antiga. Os 85% restantes permanecem como um dos maiores mistérios da história da humanidade. Em quinto lugar, Angkor Wat, Camboja. Ela foi a maior cidade da era medieval e fica escondida na selva do Camboja. O primeiro relato que se tem sobre a cidade perdida foi feita por um explorador francês no ano de 1858. Desde então, a cidade vem se reafirmando como um mito. Chamada de Atlântida da Selva, Angkor é recheada de estruturas complexas, trilhas, templos e túneis secretos. Em sexto lugar, Ilha de Páscoa, Chile. Os moais da Ilha de Páscoa permanecem como uma incógnita para os pesquisadores. Existem muitas teorias acerca das enormes estátuas de pedra, mas nenhuma resposta definitiva sobre as funções das enormes estátuas ou como elas foram colocadas em seus lugares. São quase 900 moais espalhados pela ilha. Em sétimo lugar, os guerreiros de Terracota, China. O exército do Imperador Qin é uma enorme coleção de esculturas de terracota e representam os soldados de Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês. Arqueólogos acreditam que sua função original seria a de proteger o imperador na vida após a morte. As estátuas foram descobertas nos anos 70 por agricultores chineses, mas os detalhes sobre as obras são desconhecidos. Existem algumas estimativas que indicam que teriam sido espalhadas mais de 8 mil estátuas de guerreiros, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria, tudo isso em 8 tanques que formariam o mausoléu do imperador. Estima-se também que foram necessários mais de 700 mil artesãos trabalhando incessantemente por quase 40 anos para completar a coleção. Mais de 30 anos após a sua descoberta, os guerreiros Terracota ainda são estudados por arqueólogos, que acreditam que existem mais mistérios por trás das impressionantes estátuas. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!